Fala, NTSada! Mais um podcast. Estamos na nossa segunda temporada de Vento em Poupa aqui. E hoje eu tenho um convidado muito especial, porque ele coleciona uma coisa que faz muito parte da minha infância e eu tenho postado bastante sobre isso. Como eu cheguei nesse convidado, uma história até engraçada, porque a partir de um post meu e um comentário dele, a minha esposa falou, por que não trazê-lo para o Pod Mais Joga? Achei uma boa ideia, convidei, ele aceitou. E eu estou aqui com o Fernando Carvalho do canal EasyUSA para falar sobre action figures, videogame e muito mais. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, tudo bem, NTS. É um prazer estar aqui contigo. Que legal, cara. Que legal que a gente conseguiu fazer esse papo acontecer aqui. Eu estou muito empolgado para falar muito sobre He-Man. E eu acho que o público que me acompanha está vendo que eu estou muito animado com essa série nova. Isso, não vamos esquecer de falar He-Man and the Masters of the Universe. And the Masters of the Universe, é verdade. Porque muita gente esquece essa parte. Como no Brasil a gente foi criado com o He-Man, por causa da Xuxa, a gente fala assim e esquece da segunda parte, né? E os mestres do universo, né? Fernando, antes da gente continuar nosso papo, você está no Pod Mais Joga, então eu peço para o convidado escolher um jogo para colocar no fundo, enquanto a gente bate esse papo aqui. Tem alguma ideia de algum jogo que você gosta da infância? Sim, eu estava... É, justamente por causa da infância, daí eu mudei a minha ideia. Porque a minha... O primeiro jogo que estalou na minha cabeça, porque a gente estava falando aqui de He-Man e Masters of the Universe, seria o jogo do Masters of the Universe do Nintendo... Do Game Boy Advance. Sim. Aí eu pensei, é, aquele lá. Mas, na verdade, eu nunca joguei esse jogo direito. Eu fiquei sabendo da existência desse jogo há pouco tempo. Então, aí eu pensei, não, então eu vou mudar de ideia e vou realmente pedir um jogo que fez muito parte da minha infância, que é o Cadillacs and Dinosaurs, que é um arcade, né? Famosíssimo da época, eu acho que marcou a infância de muita gente. Eu acho que foi o quê? O início dos anos 90, final de 80... Eu não lembro agora exatamente o ano desse. Por ali, por ali. É, um jogo bem marcante. Super, super clássico. Sim, era o meu go-to, assim. Toda vez que eu chegava num fliperama, eu ia direto nesse jogo. E ficava assistindo todo mundo jogar e também tentava jogar. Mas eu consegui zerar ele só depois com o emulador. Ah, que legal. Eu tenho ele no emulador aqui, vou colocar aqui, já deve estar na tela. E vamos ver como é que eu me saio, faz tempo que eu não jogo. Fernando, esse jogo que você comentou do Game Boy Advance, eu joguei agora porque eu fiz uma gameplay, ainda não foi pro ar, mas vai pro ar. Ah, tô curioso pra ver. É um jogo muito interessante. Ele tem uma textura do Killer Instinct. Não sei se você lembra desse jogo de luta. O He-Man, se ele estivesse dentro do universo do Killer Instinct, naquele jogo de luta, você conseguiria ver ele bem inserido ali. Porque a textura, o jeito que ele anda, o jeito que ele combate, é muito parecido com aqueles personagens. Realmente. É, eu joguei muito o Killer Instinct no Game Boy. No Game Boy, exatamente. Então, vamos... Eu vou trazer esse jogo, sim, pra quem não conhece. Comparado, claro, ao do Intellivision, acho que talvez ele seja o melhor. Mas tô muito curioso, porque tem um jogo que eu descobri esses dias, que foi lançado só pra Playstation 2 europeu. Do He-Man e Masters of the Universe. Então, esse pode ser o melhor jogo. Ainda não joguei. Espero jogar e se eu conseguir, eu trago aqui. Trago aqui pro canal. Eu tentei jogar ele, porque eu já baixei ele, eu coloquei ele em um dos meus emuladores. O que você achou? Eu joguei só um iniciozinho, assim, da primeira fase. E meio assim, lembra um pouquinho RPG, né? Tá. Assim, a dinâmica, assim, do jogo. Lembra um pouco... Eu não sei, os antigos RPG, tipo Diablos, pode ser... Tem um labirinto, né? Ele fica andando no castelo, eu acho, ali embaixo. Isso. Então, me lembrou um pouquinho daquilo. Mas daí eu parei de jogar, eu tenho que ter tempo. Eu baixei em um daqueles cartuchos Everdrive pra colocar no meu Nintendo 3DS. Que legal. E daí eu acho que eu vou jogar ele agora no caminho pro Brasil. Fernando, vamos falar um pouquinho de videogame. Você citou alguns nomes de alguns consoles, então o videogame faz parte da sua vida. Sim, sempre fez. Claro que eu tive um hiato, assim, no meio. Acho que como todo mundo, né? No início da... Quando eu virei, assim... Transição entre adolescente e adulto, assim, eu meio que... Não joguei nada de videogame. Tá. Nem de computador. Eu foquei mesmo... Assim, a minha vida profissional é toda em TI, né? Informática. Sim. Mas, assim, eu sempre fiquei longe de jogo, de gamer. Eu nunca fui gamer. E agora que eu voltei, assim, com PC gaming e retro videogame, né? Mas, no início, eu comecei jogando Atari. Ah. 2600. Minha irmã ganhou um Atari, daí eu jogava com ela, assim... Nossa, passa muito tempo jogando Riverhead e Enduro e todos os jogos. E chegou uma época quando eu tava, assim, virando adolescente, que eu tinha tanto... A gente tinha tanto jogo de Atari, que eu juntei com uns amigos meus, que eles também tinham jogo de Atari, e a gente criou um daqueles clubezinhos de alugar cartucho, sabe? Meio que particular, assim. Então, a gente devia ter, eu acho que uns 200 e poucos jogos no total, assim, sabe? Era muita coisa. E daí a gente tinha uma lista de amigos que vinham, assim, e daí a gente cobrava, eu nem lembro quanto que era, mas, assim, era irrisório, assim, daí o pessoal alugava e daí devolvia. A gente tinha pacotinho, que entregava o cartucho dando pacotinho, o negócio era bem profissional, assim, sabe? Que legal, que legal. Aí depois, o meu próximo videogame foi um High Top Game. Clássico também. O Nintendinho, de alguma forma. Foi o Nintendinho, é. Eu nunca tive um original, assim, um Phantom System ou um Nintendo mesmo, mas eu sempre fui o High Top Game. E esse foi o meu último console. Eu nunca, nunca tive um Nintendo, o Super Nintendo ou o Mega Drive, nem nada disso. Parou ali. Parei ali. Jogava na casa dos amigos outros jogos, outros consoles ou não? Eu jogava daí computador um pouco. Ah, tá. No início, adolescente, assim, tal, eu jogava bastante Sin City, todos esses, ah, é, esses jogos, assim, da época de final dos anos 90. Eu jogava bastante isso, assim, os jogos famosos da época. Mas daí era só computador mesmo. Então, entendi, entendi. Existe uma paixão muito forte aí pelos action figures, e eu quero chegar nisso com você. Já que você parou no videogame ali, depois você continuou com essa paixão com os action figures, eu acredito que você tinha eles no passado também, né? Sim, foi aí que começou. Eu tinha, como muita gente na época, eu não lembro exatamente quando é que foi isso, sabe, quando é que a estrela, foi a estrela, né, que vendeu os... É, não era a Mattel, com certeza. Não, né, ela tinha, acho que comprou os direitos, né, pra vender. Aí ela vendeu o castelo de Grayskull e tal, e isso marcou muito, mas muito a minha infância. Eu tinha um castelo de Grayskull, eu não lembro exatamente o ano que foi isso. Aí eu tinha um He-Man, tinha um Esqueleto, um Homem-Fera, e aquela... Aquela nave do He-Man. Tá. Que é... A Verde? A Verde, é. Aham. Eu sempre esqueci o nome dela. Eu não sei o nome, parece um Jetski, né? É, aham. E isso era o que eu tinha de He-Man, sabe? E eu brinquei muito, mas muito com o castelo de Grayskull e tal, era o meu brinquedo favorito. E eu acho que eu ainda tenho esse castelo de Grayskull, eu acho que tá na casa da minha mãe, porque minha mãe, ela não mora na mesma casa mais, mas ela aluga o sobrado que eu me criei, e existe um quarto, tipo uma garagem atrás, onde ela colocou tudo que sobrou assim da casa e tá lá trancado. E é uma das coisas que eu quero fazer quando eu for agora, mês que vem, eu quero dar uma olhada nessa garagem, eu quero ver se esse castelo de Grayskull tá lá ainda. Olha só, quer abrir lá pra ver se tá lá. Ah, é, eu vou meter na mala e trazer pra cá, se eu achar. Você tem o novo ou não? Então, eu tenho o da coleção de 2002, do Mike Young, que foi a série, e que na verdade essa é o foco da minha coleção, que é a coleção de 2002, 2003, né, daquela série que saiu. Ah, que legal você falar isso. É, então, o que que aconteceu? Como é que eu cheguei nisso, né? Desde quando... Daí quando eu mudei aqui pros Estados Unidos, eu não trouxe nada comigo praticamente, eu trouxe só alguns brinquedos, porque eu gosto muito de brinquedo em geral, sabe? Então, eu até tenho o meu canal, é, No Age for Toys, então muita gente vai do meu canal do YouTube, do Easy USA, e daí vão lá pro No Age for Toys, quem gosta de brinquedo. Então, eu mostro tudo quanto é coisa lá, assim, que eu tenho. E eu tenho muito, assim, rádio controlado, né? Tenho carros, helicópteros e barcos e tal, tudo. Daí eu mostro muito de eletrônica, de como é que mexe na eletrônica desses carrinhos e tal. E eu também mostro, comecei a mostrar agora a minha coleção de Masters do Universo. E daí quando eu cheguei aqui eu não tinha nada, porque deixei tudo no Brasil, essa parte dos action figures. Eu não tinha action figure nenhum, na verdade, eu trouxe pra cá. Minto, eu tenho aqui um, o Arnold Schwarzenegger, não. É, o Arnold Schwarzenegger. Ele parece o Comandos? É, do Comandos. Era o Comandos, é. Não, é SOS Comandos, né? É, SOS Comandos, nossa. Eu não tinha nada, eu só trouxe isso. Ah, não, na verdade eu trouxe a minha coleção de Star Wars, assim, eu tenho aqueles personagens principais do Star Wars e uma X-Wing. Aquela da década de 80? Da década de 80, original, os brinquedos que eu brinquei na época. Eu tive, não sei onde foi parar, acho que tu deve estar com o meu irmão, mas eu tive também. Pois é, aqui em casa ela fica no lounge aqui, eu deixo lá de exposição, então, daí fica lá o Darth Vader, o Luke, a Leia, os dois robôs, né? O C-3PO e tal, o Chewbacca. Aí ficam todos em pézinho, assim, do ladinho da X-Wing. E, então, aí o que aconteceu? Eu sempre gostei do He-Man, aí eu comprei o box original dos filmes, dos desenhos do He-Man, que são as duas temporadas, né? Porque no Brasil a gente sempre assistiu pela Xuxa, né? É. O He-Man. Fora de ordem. Completamente fora de ordem. Era isso que eu tava explicando pra minha esposa, eu falei, eu não assisti na ordem. Então, isso vai me fazer realmente entender como é que funcionou. E, na verdade, eu não sei quantos episódios eles compraram pra poder passar. É verdade. A gente não faz a mínima ideia. E são cento e poucos episódios, porque só a primeira temporada são 65, daí depois tem a segunda, que é mais ou menos a mesma quantidade, aí tem uns extras e tal. Então, no fim das contas, dá uns 130 e poucos episódios, mais ou menos. Isso. Então, eu comprei aquele ali. E daí, eu fiquei sabendo dessa série de 2002. Não me lembro como, eu acho que eu só vi em algum lugar, assim, falando bem sobre. Aí, eu peguei e comprei o box dessa série, que são também duas temporadas, só que são duas temporadas curtas, assim. São só... É porque, ao contrário do He-Man, né? Do Masters of the Universe antigo, cada episódio tinha uma história completamente separada. Aleatória, né? Nessa temporada, nesse seriado de 2002, ele veio com história como a gente tá vendo agora com o Netflix, né? Que todos os episódios, um depende do outro, né? É uma história geral, assim. Então, aí eu fiquei sabendo desse dali, eu comprei o box, aí comecei a assistir e eu fiquei completamente apaixonado. Adorei, assim. Fiquei vidrado com o negócio. E foi agora, né? Tipo, agora que eu digo, há alguns anos atrás, quatro anos atrás, mais ou menos, sabe? Então, eu comecei a assistir, gostei muito, aí tá, gostei, mas ficou naquela, tá? Eu ainda não tava no Action Figure. Eu sempre pensava assim, eu não quero comprar Action Figure, porque quando tu começa a comprar Action Figure, não para mais. É, que aqui a gente chama de Action Figure, né? Mas no Brasil a gente chama de boneco. Os bonequinhos, exatamente. Mas então, aí eu fui na Comic Con e tem sempre aqueles vendors, né? Aquele pessoal nos estandes lá e tal, que essa é a parte mais legal que eu acho da Comic Con. Com certeza. Porque assim, eu não sou muito de quadrinho, assim, sabe? Então, eu passo pela parte de quadrinho, vejo as artes e tal, nas Comic Cons, mas não é uma coisa que me fascina tanto, sabe? Então, eu vou, vejo os brinquedos e tal, que é o que eu mais gosto. Aí tinha esse stand que só vendia Action Figure. E tinha uma cesta, assim, cheia de Action Figure do Remain de 2002, que aqui se chama 200X, né? 200X, porque é 2002 barra 2003, que foram duas temporadas. Entendi. Então, sempre quando tu procura na internet sobre Mestres do Universo dessa, de 2002, 2003, tu procura por Motu, né? Mestres of the Universe, Motu 200X. E daí tinha uma cesta cheia desses bonecos, e daí eu vi que tinha o Buzz Off, que foi o meu primeiro boneco que eu comprei lá, esse aqui. Que eu tive do original. Do original. Do original, tá. Aí eu vi esse boneco e eu acho que eu vi mais um, que agora eu não lembro qual. Eu acho que era o Stratos. Aí, que tem aqui também. Sabe, então... Então o Stratos é mais bonito, hein? É mais bonito que o original, né? Todos eles são. É. Por isso que eu fiquei vidrado, entendi, sabe? Quando eu olhei esses dois bonecos, eu falei assim, nossa! Sério? Bom, eu tenho que confessar, o Remain eu não gosto tanto. Eu não acho ele tão legal. Mas tu sabe que... É, ele tá numa posição, assim, né? Estranha de... Tipo, de ataque, assim. Todos eles têm mais ou menos essa mesma posição. Só que eu acho ele até melhor do que o Remain da agora, da Revelations. Ainda não tive essa... Não sei, não pensei nisso. Pode ser. Por que que você acha? O da Revelations, ele tá com uma cara estranha. E o corpo dele é meio reto, assim. Sabe, esse da 200X, né? Ele tem um corpo normal, musculoso, como o Remain tem que ter. Com a cintura fina e tal. E, sabe, ele passa um ar, assim, de um cara bem fit, assim, né? Musculosão. Que é o que a gente espera do Remain. Desse dessa nova temporada, ele é meio que reto. Entendi. Eu achei ele meio estranho. É porque eles colocaram mais uma articulação no peito dele. Ah, entendi. Então, ele move o peito com a barriga, assim, sabe? Como se fosse um abdominal. E aquela articulação, eu não sei. Mas, se não me engano, tem a mesma articulação naquela outra coleção, que é a... Não é a Origins. É a Classics. É a Classics, tá. É, o Classics também tem bastante articulação. Que é a mais famosa das coleções, na verdade. Mas já vamos chegar lá. Vamos chegar lá, com certeza. É. Então, aí eu vi esses dois bonecos e fiquei completamente fascinado. Comprei eles na hora, paguei super barato. Tipo, paguei 10 dólares, porque eles não tinham a caixa, né? Tavam só no pacote. Sim, sim. Porque daí eu comecei a procurar no eBay por outros bonecos da coleção. Comecei a ver a coleção. Aí eu fui comprando um após o outro. E aí, além dos bonecos, eu comecei a ficar maluco pelos veículos. Porque... Imagino que devem ser mais legais ainda também do que os originais. Sim, sim. Então, sempre tem essa discussão, né? De que todo mundo, por ser muito saudosista da coleção original, todo mundo acha que a coleção original é muito legal e tal. Eu tenho os bonecos da original aqui. Só que eu entendo que eles têm o seu valor por ser igual ao desenho. Mas em matéria de design, assim, de criação de personagem, essa série de 2002 foi fantástica, sabe? E existe muita discussão nisso. Porque os mais puristas colecionadores, né? Aquela velha história que o Luiz sempre fala, né? Que as pessoas tentam ditar como que você coleciona as coisas, né? Exatamente. A gente fala muito sobre isso. Isso. Então, existe muita discussão que eles acham que sempre a original é a melhor de todas. E essa nova que saiu, que foi a Classics, que também é a melhor de todas. Porque ela é gigantesca. Tem muitos personagens, mas muitos, sabe? E essa de 2002, 2003, ela é meio que assim a filha bastarda. Ficou perdida no tempo, né? Ficou perdida. E daí tem muita gente que coleciona, mas é um negócio meio que underground, assim. Tu não vê muito as coleções quando tu vai em exposição e tal. É bem meio que esquecido. Só que se tu vai no eBay, tem muita coisa pra vender. E eu vejo que tem muita gente que coleciona, sabe? Que legal. E como eu não ligo pra quem quer mandar o que eu quero colecionar ou não... Claro. Foi a minha... Eu adorei, porque eu adorei como os bonecos são, né? E daí eu comprei praticamente todos os veículos e todos os bonecos. O problema dessa coleção de 2002, 2003, é que mais pro final das waves, né? Das ondas que eles soltam os bonecos, eles começaram a viajar demais. Entendi. Eles começaram a lançar um monte de coisa que nem aparecia no desenho. Ah, olha só. Sabe? Aquelas armaduras diferentes e tal. E daí foi um negócio meio doido. Aí eu me mantive meio que fora desses. Eu não comprei esses. Eu comprei mais os que eu gostei e que realmente apareciam no desenho. Entendi. Sabe? Então... Mas isso é o quê? Mais 20% da coleção, assim. Mas o básico, o básico mesmo, eu tenho todos. Então, tipo, eu tenho uns 30 action figures dessa coleção. E veículo... Deixa eu ver. Eu tenho um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito veículos. E, claro, né? Os gatos, né? O gato guerreiro e o panther. E o panther. É. E daí, como eu gosto muito deles, dos gatos, do gato guerreiro e do panther, eu comprei... Eu tenho das três coleções. Eu tenho os originais. Eu tenho os dois originais dos anos 80. Eu tive só o gato guerreiro nessa época. Ah, é? Meu amigo tinha o panther. Eu nunca tive. E por isso que quando eu cheguei aqui, eu fiquei fascinado por achar no eBay. E daí comprei e consegui... Porque é difícil tu achar um com preço bom e que esteja perfeito. Isso. Isso. Muito caro, né? O que é tão bom. Muito caro. Mesmo aqui. E no Brasil é um absurdo. Eu cheguei a olhar no Mercado Livre e era absurdo. Era mais de mil reais por um perfeito. Na caixa, então, esquece, né? É. Imagina. Aí eu comprei os meus, eles são perfeitos, mas mint, né? Mas não tão em caixa. E paguei barato, assim. Barato que eu digo é tipo 50 dólares, 60 dólares. Entendi. Alguma coisa assim. E daí eu comprei os do gato guerreiro e o panther da segunda, de 2002, 2003. E eu comprei também o gato guerreiro e o panther da Origins. Olha só. Que é essa série. Que eles são bem... Ah, o da Origins é o novo, né? Cheio de articulação. Esse eu tenho. Esse eu comprei. É. Que ele fica numa posição meio estranha. Tu não acha que ele fica estranho? É, eu acho que a cabeça. A cabeça eu acho um pouco estranha. Eu sei que você consegue mexê-la, mas tem alguma coisa ali. Eu acho que as pernas deles não ficam numa posição legal. Ele fica muito alto. Muito alto. Pode ser isso. Sabe? A perna de trás é muito reta e tal. Ele é meio estranho. Comparado com o original. Nossa, o original tá numa posição mais assim... E ele já é stiff, né? Ele já tá parado ali. É, ele tá parado. Mas a posição dele é perfeita. Perfeito. E é um veludo. É, e se uma criança vai brincar com ele, ela não vai ficar mudando a posição do gato das pernas e tal. Isso só atrapalha, na verdade. É verdade. Deixa eu... Enitezado, enquanto o Fernando fala, eu consigo me distrair ali bem na cabeça dele. Tem um boneco do Moonha, do Thundercats, que tá também daqui Mint. Tá bem legal, tá bem... Eu tive esse boneco também na época. O Thundercats é uma outra paixão, mas a gente acho que vai deixar pra lá. Pra daqui a pouco. Senão a gente não vai conseguir parar de falar. Essa minha coleção que tu tá vendo aqui, também é a coleção completa da série nova dos Thundercats de 2011. De 2011, entendi. Que também... Engraçado, segunda coleção nova, né? Segundo desenho, série nova que eu assisti e também fiquei apaixonado. Ela é fantástica. Recomendo pra todo mundo assistir. Sabe? Os episódios são muito legais, assim. É muito mais profundo. Muito legal. Vamos falar um pouquinho do He-Man and Masters of the Universe. Mas da origem. Eu acho muito legal a transformação do original, quando ele se transforma no He-Man. Sim. O quanto é marcante, né? A transformação do Gato Guerreiro. Ele meio que cresce de tamanho, né? Me arrepia até hoje. É. Muito legal. Toda vez que eu assisto, me arrepia aquela transformação. Até o jeito que ele começa, né? Aham. O Fábio Rabin fez uma piada esses dias. Falou, por que que o He-Man, antes de transformar, ele é branco e depois, quando ele transforma, ele vira caramelo? É uma coisa que também não dá pra entender muito. Que não tinha sentido. Que a transformação, exatamente, aconteceu, né? Talvez por causa do brinquedo. Porque ele... É porque era o mesmo boneco. Ele simplesmente... Né? Ele não alterava a forma dele. E nas outras séries, né? Na de 2002, 2003, ele é menor. O Adam é menor. E daí ele se transforma no He-Man. O que é completamente mais plausível, né? Como é que ninguém percebe que o Adam é o He-Man? Sendo que eles são exatamente iguais. Na série original, né? Agora, nas outras séries, isso mudou. Ele é mirradinho, assim e tal. Um cara pequeno. Aí, de repente, ele, bum, vira aquele cara musculuzão, assim. O dobro do tamanho. Aí, óbvio que ninguém vai perceber que é a mesma pessoa. É. Muda de forma. No original, muda o cabelo, né? A cor do cabelo muda, enfim. É. E a voz. E a voz. Ele fala que tem um eco no fundo o tempo inteiro, né? Já reparou isso no som original? Essas coisas que tu perde na nublagem, né? Que a gente assistia no Brasil. Mas a voz dele original, ele tem aquele eco no fundo, assim. É verdade. Apesar que, pra mim, a voz do Garcia Jr. é a voz do He-Man. Não tem. Sim. Não consigo. Tô assistindo, claro, de novo aos antigos. Porque ficou uma nostalgia depois de ter assistido a série do Netflix. Mas a voz do Garcia Jr. é impecável. É muito. Inclusive na transformação, né? Exatamente. Pelos poderes de Grayskull. Muda tudo, cara. E é isso que eu não gostei nas novas séries, inclusive a de 2002. Mudou, né? A fala, né? A fala é a mesma, só que mudou completamente a... Não me dá aquele arrepio que dava como na original, né? Tipo, na de 2003, ele começa assim. Pelos poderes de Grayskull. Meio que triste, assim. Entendi. Sabe? Aí ele começa. Ele não fala pelos poderes. Eu nunca vi em português, na verdade. Mas ele fala, by the power of Grayskull. No original é, by the power of Grayskull. I have the power. Sabe? E nesse de 2002, é como se fosse um garotão, assim, falando, né? By the power of Grayskull. Sabe? Mudou o tom da voz dele. E nessa nova agora da Netflix, a mesma... Eu acho que piorou. Porque tu viu, as duas vezes que ele tentou... Bom, uma vez ele se transformou e na segunda vez ele tentou só, né? E ele só fala assim, by the power of Grayskull. É, é isso. Quando ele falou aquilo... Ele vai se transformar agora ou ele só tá dizendo? Deixa eu te perguntar, por que que fizeram a série de 2000 e... 2000 e... Que você falou 2000, 2001? 2002, 2003. É. Por que que fizeram a série de 2002 e 2003? Foi uma parceria com a Cartoon Network. Ah. E a série, ela começou indo bem. Aí depois, eu acho que por motivo... Que eu acho que ninguém soube explicar direito, a Cartoon Network cancelou a série. Porque eles acharam que não tava indo bem. E porque não... Eu acho que não tava vendendo os brinquedos como deveria vender. Assim, teve muito brinquedo encalhado na época. É porque naquela época, final de... Dos anos 90 e início dos anos 2000, os... Desenhos, comics japoneses, né? Os mangás. Os mangás estavam muito fortes, né? Tinha muito Dragon Ball Z e toda... Eu nunca fui muito ligado nesses Pokémon e tal. E daí, eles quiseram desenvolver meio que com aquela temática, né? Por isso que os bonecos têm tudo essa... Por isso que eles são muito legais. É, entendi. Eles têm meio que essa pegada, assim, de comic. Não é de... Não é comic? Como é que fala? De quadrinhos, né? Quadrinhos, é. E, então, eu acho que isso não vendeu bem na época. De cartuns, de cartuns, você quer dizer? Cartuns, isso, isso. Aí, não vendeu muito bem na época. E daí, eles decidiram cancelar, sabe? O bom é que as duas temporadas que saíram, o que diferencia de todos os outros desenhos do He-Man, é que foi bem adulto, assim, eu diria. Porque eles foram desenvolvendo cada personagem e mostrando a origem de cada personagem. Então, nessas duas temporadas, tu aprende muito sobre todos os personagens. Não que tu aprende a história original, porque em cada história e cada comic, sempre muda um pouquinho a história de cada personagem, sabe? Por exemplo, eu tenho uma biblioteca aqui do Mestres do Universo. Caramba, que legal isso. São três livros enormes. Gigantes. E grosso aqui. Então, cada um deles, um é só sobre as desenhos e tal, como é que foi pintado, como é que foi desenhado, né? Tudo sobre o He-Man, sobre o Mestres do Universo. É muito legal, sabe? É, tipo, tu passa horas só admirando as imagens aqui. Isso do original? De tudo. De tudo. Ah, tá. É, de tudo. É misturado. Aí tem um que... Eu tenho essa enciclopédia aqui de todos os brinquedos lançados até hoje. Olha, que legal. De todas as séries. De todas as... É, de todas as séries e... Por exemplo, ó, de 2002, 2003, da original, do Classics, sabe? Mostra tudo aqui. Então, é bem legal. É tipo um guia de procurar todos os Econfigures. Isso tem tudo na Amazon. É bem legal. E através desse guia ali que eu sei se a minha coleção tá completa ou não. Acabei de ver a sua espada do Thundercats perfeita ali atrás. Aí, desculpa. Gente, vocês não têm noção. Eu tô na Disneyland aqui. Impressionante. É uma espada... É que tu não viu aqui pro lado que é onde fica a seleção do He-Man. Linda espada. Essa espada, ela é de metal. Olha isso. De verdade. Cara, que legal. Acende a luz? Não. Não, tá. Que legal. Mas é, tem aqui os cristais aqui, tudo. As pedras, né? Muito bacana, muito bacana. Desculpa, Fernando, mas é porque é super legal. É, até agora a gente fala sobre Thundercats. Tá, nossa. Fala sobre Thundercats, com certeza. E o terceiro livro, desculpa. Aí, o terceiro livro é um livro que fala sobre todos os personagens. Ah, tá. Que legal. Tudo. Personagem. Explica. Fala sobre, explica a origem e aonde que um personagem apareceu. Like, todos os personagens mesmo, assim. Inclusive, personagens que só aparecem rapidinho, assim. Sabe? Um inimigo, alguma coisa. Ou alguém que ajudou o He-Man. Esse tipo de coisa. Então, é realmente, assim, uma enciclopédia, sabe? Se tu tá assistindo o desenho e tu vê o nome daquele cara. Ah, deixa eu ler na enciclopédia ali, ver se... Pra saber mais sobre aquele personagem. Então, aí, o que que acontece? Cada personagem... Por exemplo, tu pode achar os personagens principais aqui, né? Por exemplo, tem o roboto, né? Que ele aparece nessa temporada nova agora do Netflix. Que é aquele robô, né? Que ajuda a... O roboto. Sim, sim, sim. Que ajuda a... A colocar a espada. A juntar as duas partes da espada, né? A fundir a espada. Então, por exemplo, aqui, ele mostra... Nessa enciclopédia, ele mostra como o roboto apareceu em cada época. Então, tipo, ele mostra como que o roboto apareceu... O roboto nunca apareceu no desenho original. Sabe? Então, ele mostra que... Ah, não, não. Desculpa. Ele apareceu. Só que dele apareceu também em alguns outros comics, alguns mini-comics. Ele apareceu na série de 2002 também, sabe? Então, tu consegue ver a diferença de história. Porque, às vezes, ele apareceu num gibi e a história dele é completamente diferente naquele gibi. Aí, depois, no desenho, aí ele tem uma outra história. Então, isso aconteceu muito com o Mestres do Universo. Aliás, os quadrinhos do Mestres do Universo são sensacionais da DC Comics. Isso, isso. E é isso que eu tô falando. Então, os quadrinhos... Tem histórias sobre algum personagem no quadrinho que é completamente diferente do desenho. É sensacional, sensacional. Por exemplo, o Scarecrow, que apareceu agora, né? Finalmente ele apareceu num desenho, porque ele era só dos quadrinhos. Que é aqui, eu tenho ele também. Ele acende no escuro. Demais. Essa capa é dura ou ela... É dura. É dura, tá, tá. É de borracha. Não, é maleável. É maleável, é de borracha. Sabe? E a história dele também muda, dependendo qual quadrinho que ele aparece. Sabe? Tem alguns quadrinhos que foi o esqueleto que criou ele pela imagem dele. Daí tem outros quadrinhos que não. Que daí ele só foi um inimigo do esqueleto. E daí vai. Fernando, a inserção do personagem negro também foi muito legal. Acho que foi o Kevin Smith que pediu pra que fosse inserido também nessa nova série. Eu esqueci o nome do personagem. Tô tentando até achar aqui. Clamp Champ. Engraçado que eles colocaram essa garra em uma das armaduras do He-Man na série de 2002. Olha que loucura. Interessante. Ela é bem grande essa garra. Você tem esse boneco? Não, porque é um dos bonecos mais caros dessa coleção de 2002. Ah, entendi. Bom, esse aqui ele foi mais caro mesmo. Pra eu conseguir pegar o original dele. Talvez seja o mais caro do que eu tenho da coleção. Tanto que ele nem tá completo e tudo mais, mas eu queria ter o boneco, né? Aham. Esse novo eu peguei no Amazon porque eu não acho em lugar nenhum. E aí eu acabei pegando dessa série agora. Sim, e tem o outro boneco, um personagem que na série original ele não é... Ele é um pouco moreno. Ah, tá. Que é o... Oh, meu Deus, me deu um branco. É que eu sempre... O Zordak. O Zordak, claro, claro, claro. O Zordak. Então, ele é moreno na série original, mas na série de 2002 ele é negro. Olha só. E ele é um dos meus personagens favoritos da série de 2002. Na série original ele é meio que tipo só um... Ele é um guardião do universo, então ele chega às vezes, resolve algum problema e tal. Mas na série de 2002 ele é bem importante. E ele luta junto com o He-Man e ele é muito poderoso. Sabe? Ele é tão poderoso quanto o He-Man. Isso é uma das coisas que a gente meio que esquece no universo do Mestre do Universo, assim. Tem alguns personagens que são tão poderosos quanto o He-Man. É, por que que o Zordak não teve a mesma importância no original, né? Pois é. Ele não teve, mas ele era extremamente importante. Exatamente. Mesmo no original ele era importante, mas ele não tinha muita visibilidade. Ele sempre foi poderoso, assim. Eles chamavam ele e em alguns episódios ele aparecia meio que... Para ajudar mesmo. Para ajudar mesmo, assim. Para ajudar e para acabar com o negócio. E na série de 2002 eles buscam isso muito melhor, sabe? Tipo... Tu se empolga com o personagem dele. Eu lembro que eu comprei o boneco dele empolgado, porque eu queria... Porque ele é tão poderoso, sabe? Tipo, é o fodão. Ele chega lá para resolver, sabe? E a feiticeira? Então, não tem uma feiticeira... Tem a feiticeira no desenho, mas não existe o boneco. Sabe? Na verdade ele existe, só que ele é extremamente raro. Eu nunca vi para vender. Não, no eBay você acha a feiticeira do Motul original. Sim, sim, sim. É. Mas não da coleção 2003. Mais 100 dólares. Já chutando balde, assim, já. Aham. É. Mas agora dá para comprar ela se tu comprar o Castelo de Grayskull. Ela vem junto com o Castelo de Grayskull. Ah, ela vem junto com o Castelo de Grayskull. Aham, do Origins. Do Origins. Esse novo que estão vendendo agora, né? Que também é feito pela Super 7, mas eles não... Eles não fazem propaganda que é feita pela Super 7. Eles colocam a Matel. É, só que quem está fazendo é a Super 7. Olha que legal. Entendi. E tem bastante... Eu gosto das posturas deles, né? Eles têm bastante articulação. Tem bastante articulação. Impressionante. E daí tem a coleção dos... O Classics, que é gigantesca. Tipo, gigantesca, assim. Tem muitos personagens. Eles são caros. Bem difícil de... Você tem algum deles? Nenhum. Nenhum. Porque eu nunca quis entrar naquele... Mato. Eu lembro de ter visto... Num shopping... Aí no Oregon, em Portland. Isso em 2015, 16, talvez. Numa das pop-up stores, no shopping. Tinha todos os bonecos. Eu lembro de falar pra minha esposa. Ué, mas voltou o rimenta? Porque eles estão... Todos os bonecos aqui, de volta, com a cara do original, né? Aham. Só que eram preços caros. Não eram preços... É, eles são bem caros. E daí, como não tem pra vender hoje, porque não tá sendo mais fabricado... Porque acontece, assim, de... Eles lançam e deu. É aquilo. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai comprar no Mercado Livre por várias vezes o preço. Isso. Né? A mesma coisa com aquele Castelo de Grayskull, dessa série do Classics. É extremamente caro. Tu vai pagar, tipo, uns dois mil dólares num Castelo de Grayskull. O que é isso? Ele é gigante. Ele é enorme. Entendi. Sabe? Então, eu nem quero chegar lá, não. É muita grana. Eu já tenho muito espaço tomado aqui pela sua coleção. Por isso que eu tô meio assim. Eu não quero colecionar outra coleção. Apesar de eu ter comprado vários da Origins. Desse que tá à venda agora, né? E, na verdade, ontem eu comprei os quatro bonecos no Ebay da Revelations. Enitezada, se você não quiser ter spoiler, esse podcast vai entrar no ar provavelmente mais de um mês depois. Mas, se você não quer ter spoiler porque não assistiu, pare por aqui. Muito obrigado. Jogue em videogame. Mas eu vou conversar com o Fernando sobre a nova série. E nós vamos entrar em um pouco de detalhe aí. Se você não quiser ouvir, não tem problema nenhum. A gente se vê depois. Fernando, em geral, o que você achou que o Kevin Smith trouxe? O que você achou que o pessoal criou ali nesse novo ambiente do Masters of the Universe? Eu achei, assim, que o Kevin Smith é um grande nome, né? Então, o nome dele, por si só, já é um grande marketing pra série, pra fazer o pessoal assistir a série. Todo mundo tava esperando muito. E eles fizeram essa série muito pensando nos fãs, né? Com toda a nostalgia dos fãs e tal. Então, eles tentaram fazer uma coisa melhor do que dos anos de 1980. E é exatamente meio que uma continuação do fim de todos os episódios, né? Da série original. E eu achei muito legal que eles foram inteligentes e trazer alguns nomes de peso pra fazer as vozes, né? Por exemplo, o Mark Hamill. Nossa, isso daí foi a cartada, né? Tipo, tá aqui. Tanto é que em alguns posters tu vê, assim, tipo, o Esqueleto e o Mark Hamill. Isso, perfeito. A risada lembra o Coringa do Injustice, infelizmente. É verdade. Mas muito legal, muito legal ele ter feito. Ele é famoso, né, nesse mundo de dublagem, né? O Mark Hamill. A carreira dele praticamente inteira é dublagem de jogo e desenho. Então, eu achei, assim, fantástico. Aí existe muita discussão agora que teve muita gente que odiou, que não gostou do rumo que eles tomaram a série. Mas eu acho, assim, isso é uma evolução, sabe? Eles não podiam fazer simplesmente uma série exatamente igual dos anos 80. Não teria sentido, sabe? Estamos em 2021. O público é diferente. Exatamente. O público é diferente. Então, e a gente tá nessa época de que a gente não quer ver só um episódiozinho, uma historiezinha por episódio, como era antigamente. A gente gosta desse negócio de série, de ter uma história principal e cada episódio ser uma parte dessa história principal, né? Então, isso mudou. Eu vi gente criticando que achava que ia ser mais, assim, em formato de desenho, como o desenho original, né? Agora é muito computadorizado e tal. Eu acho isso uma evolução. Acho que ficou muito bom. A questão, assim, de design, de imagem, acho que ficou fantástico. Os personagens foram muito... Ficou sensacional. E, claro, é visível que essa nova série é... Devia se chamar Tila e os Messes do Universo, né? Porque ela é a personagem. Ela é o Man's on the Arms, né? Dessa série. Sim. Mas é claro que ela ganhou o título, depois perdeu. Mas não por isso. Mas porque ela é o mentor, entre aspas, desse... E a gente tá nessa época muito, assim, de tudo, né? De Black Lives Matter, de Women's Rights, né? De direito muito de feminismo e tal. Então, eu acho que é perfeito pra época que a gente tá vivendo. Eles finalmente colocaram uma personagem feminina de peso. E, assim, no início eu não tava entendendo, assim, o rumo que tava tomando. Aí eu comecei a perceber, nossa, essa série é sobre ela e o quão poderosa ela é. Eu nunca senti isso pela Tila em nenhum outro desenho, em nenhuma outra série do Messes do Universo. Ela era secundária, com certeza secundária. Ela sempre foi secundária, ela sempre foi a guarda que, né? A missão dela era proteger o príncipe Adam. Isso. É. Ela protegia o príncipe Adam. E agora não, agora ela realmente é... Tanto é que ela sente aquele peso gigantesco, né? De ele ter morrido e ela não ter podido proteger ele. E também ela... Joga a coroa no chão. Sim, porque também ela ficou indignada, né? Por eles terem escondido isso dela. Finalmente, tudo se revelou, né? Por isso se chama Revelations. Exatamente. Achei o rei muito... Como é que eu vou falar? Omisso, talvez? Porque eu esperava... Ele não era assim. Eu sentia que na série original, por mais que ele não tivesse uma participação tão grande, ele era um cara que eu só falava, pô, esse é o pai do cara, sabe? Tipo, ele faz parte, ele é importante. Esse eu achei ele omisso. E já logo no primeiro episódio, ele, com toda a briga que tem, depois que o He-Man morre, né? Ele já fica completamente contra a Tila, contra o mentor, contra... É, foi uma forçação de barra ali meio que pra ajudar a história a desenvolver mais rápido. É que como foi muito curto, eu fiquei impressionado que foi muito curto. Muito rápido. Cinco episódios de vinte minutos, sabe? Eles esperavam mais também. Eu esperava mais. Aí eles tiveram que correr demais, sabe? Eu acho que essa história poderia ter mais episódios. Vai ter, né? Com a parte dois, né? E agora dizem que a parte dois vai ser meio que a reviravolta, né? E vai ser mais longa? Ou será que foram só cinco também? Pode ser que seja igual, hein? Entendi. Geralmente quando é... Quando a primeira parte... A segunda parte sempre segue... Agora eles estão chamando de partes, né? Quando não é temporada. Não é temporada, porque é tão curto que não chega a ser uma temporada. Então, mas eu acho que vai ser igual. Mas agora vai ser... Finalmente daí o He-Man vai tentar aparecer, né? Tomara que eles coloquem mais do He-Man, né? Porque uma das coisas que todo mundo criticou é que não teve He-Man nesse Messias do Inverso. E se tu parar pra pensar, esse não é chamado de He-Man in the Messias of the Universe. É só Messias do Inverso. Revelations. Exatamente. Sabe, então... Não fala He-Man, é verdade. Ninguém pode criticar. É. Eles avisaram. Eles avisaram, tá no nome. Porque a Tila é um Master of the Universe, né? Eu acho que isso que é importante deixar. Então, mas assim, e os personagens, assim, eles não tentaram mostrar muito dos personagens. Todo mundo já aparece lá, já aparece acontecendo. Isso. Não tá explicando nada e tal. É isso que eu gosto muito da série de 2002. Porque tudo vai desenvolvendo. A série de 2002 começa com o Príncipe Adam sendo só o Príncipe Adam. E daí ele se torna He-Man, a feiticeira, dá o poder pra ele, dá a espada. Aí tem a história de Grayskull, né? Do primeiro, né? Porque ele é o campeão, né? Eles chamam de Champion. The Champion, aham. É. Então, teve os antecessores a ele e tal. E daí isso eles mostram bem nessa série de 2002. Mostra a história, né? Do esqueleto. Como é que o esqueleto se tornou esqueleto. E aí mostra a história de todos os personagens. Desde o início, assim. Como é que eles encontram. Como é que eles ajudam o He-Man e tal. É. Vamos falar um pouquinho do esqueleto. Como ele se tornou esqueleto. O esqueleto era o Zendor. Ele era da mesma espécie do mandíbula. Isso. E aí, numa briga, ele perde o rosto e ele consegue tirar metade da cara. Tem um ácido, né? Que cai no... E ele tira metade da cara do mandíbula, né? É. Essa história é meio... Também varia bastante. Eu não... Ela aconteceu? Eu não assisti. Então, ela aconteceu no de 2002? No de 2002, eles não falam sobre a história do... Por que que o mandíbula se tornou mandíbula. Ah, tá. Mas a... Também nos quadrinhos, então. É, eu acho que nos quadrinhos. Entendi. Mostra mais... Eu acho que eles mudaram a história de como é que o esqueleto se torna. O esqueleto. Mas a... Mas a... Eles... É, eles mostram toda essa... Todo o início dele, assim. De como é que ele se tornou. Foi... Ele tava numa... Ele tava lutando contra os espíritos lá de Eterna e tal. E daí ele... Ele tem esse... É tipo um ácido que ele tava usando. E daí era uma arma. E daí... Isso foi na cara dele. Derreteu a cara dele. Aí ele... Ele meio que se... Se... Ele se refugiou? É. Se refugiou e tal. E daí depois de um tempo ele voltou como esqueleto, sabe? Então demorou... Tanto na série demorou pra mostrar o rosto dele como esqueleto. Era simplesmente um rosto escuro, assim. Então, tipo, ele era o mauzão, assim. Até que se revelou o esqueleto. Entendi. E daí ninguém sabia que era o... Como é que era o nome dele? Xandor. Xandor. É. Vamos falar um pouquinho do que que você espera. Então, você já falou que você espera a reviravolta do He-Man. Mas depois disso, você acha que acaba o ciclo? Ou você acha que vem uma... Uma nova jornada pros Masters of the Universe? É, eu acho que vai depender muito do... Da resposta dos fãs. O quão... Famoso, né? Do quanto... Da quantidade de views no Netflix. Eu acho que vai depender muito disso. E também da venda de brinquedo. Porque a Mattel... Como a Mattel tá nesse projeto... Não é simplesmente o Kevin Smith. É o projeto dele e tal. Mas a Mattel tá dando toda... O apoio, né? E liberando toda a licença pra isso. E a Mattel não dá... Pano sem nó, né? Como é que fala? É, não dá. Então, tipo... Pano sem nó, não. Não, linha sem nó. Tiro sem nó, não. Eu não vou lembrar. Mas então... No fim das contas, eles vão querer vender brinquedo. Sabe? E eu até tô achando que tá meio devagar isso. Porque... Eu só tô achando pra vender os brinquedos... Esses personagens novos... No eBay. Né? Tu falou que tinha no Walmart. É, eu comprei o meu He-Man Esqueleto no Walmart. Do Origins. Do Origins. É, mas do Revelations agora. Também achei no Walmart. Então, eu não sabia que tava vendo ela lá. Mas não tá na Amazon. Isso é estranho? É muito estranho. Muito estranho. É, muito estranho. Sabe? Então... Mas pode ser exclusivo. Pode ser exclusivo do Walmart. Pode ser exclusivo do Walmart. É. Então, acho que vai depender muito dessas vendas aí. Sabe? Tudo gira em torno de dinheiro, né? E resposta do público. Então, mas que a segunda temporada vai sair... Isso, certeza, né? Isso tem que acontecer. Eu só não sei quando. Entendi. É. Vamos ver quanto vai demorar pra isso... Pra isso sair. Mas foi uma surpresa muito legal. Eu lembro de quando eles começaram a falar sobre isso. Tem o filme vindo. Já foi confirmado que o filme tá... Tá pra sair. Será gravado. Pois é. Qual que é a expectativa? Eu não sei. Porque isso já aconteceu várias vezes, né? Claro. De tentar sair filme de novo e tal. Eu acho que... Desde o fracasso que foi o filme com o Dolph Lundgren. Eu acho que... Você tem o filme? Não tenho. Não tem? Porque eu acho que foi tão fracasso que eu... Tipo... Não precisa, né? É. Tão estranho aquele filme. Tem nada a ver com o He-Man. A coleção parou? Tem mais coisa por vir? Ou a gente nunca para de colecionar? Como é que funciona, Fernando? Então... Tem alguns personagens que eu ainda preciso. Por exemplo, eu não tenho o Fisto. Tá. E o Fisto, na de 2002, 2003, ele é um personagem bem principal. Porque ele é irmão do mentor. Entendi. Então... Eu não tenho esse personagem porque também é um personagem meio... Não completamente raro, mas daí ele é bem mais caro que o normal. Então, tipo... Eu tento, assim... Eu vou comprar quando eu achar que... Eu achar ele num preço bom, sabe? Tem algumas armaduras do He-Man, dessa coleção também, que eu... Que eu adoro, que são muito caras. Tem uma em especial que eu não tenho ainda. Mas eu tô bem no fim da coleção. Não tem mais o que comprar dessa, sabe? Entendi. Então... Então, não sei. Agora que eu comprei os quatro... Deve chegar semana que vem. Da Revelations. Ah... Não sei. Tomara que eu não tenha aqui. Você coleciona na caixa, Fernando? Ou você gosta de abrir? Então, eu gosto de abrir. Tá. Todos eu abri. Eu tenho esse aqui, esse He-Man, que eu não abri. Que é a versão dele, Jungle Attack. Ele tem, tipo, umas... Não sei se tu consegue ver. Esse de 2002. Isso. Ele tem, tipo, umas armas diferentes. Tem um arco e flecha e tal. Ele atira uma flecha. E daí ele tem umas marcas, assim, no corpo. Tipo, camuflado. Ele já tinha pedido o símbolo do Vasco da Gama, né? No colete. Ah, sim. É. No 2002. Entendi. É. Sabe? Então... Essa aqui eu comprei e eu nunca abri. Porque eu já tenho tantos remédios dessa mesma série. Que deu pra pensar. Esse aqui. Vou deixar na caixa. Sabe? Então, tem várias variações, né? Tem esse aqui, que é eletrônico. Tu aperta um botão e ele fala... I have the power! É. Ele alonga o power. É verdade. É. E daí ele tem o... Qual que é o seu esqueleto favorito? O normal. É. Porque eu tenho o esqueleto que também tem diferentes armaduras e tal, né? Por exemplo, esse aqui. Também é o esqueleto que fala. Tem um botão aqui. Eternia will be mine! Eternia will be mine! A cara dele é bem cartunesca, né? Sim. É muito legal. Ele tem toda essa... Essa armação. Essa armadura e tal, né? Mas o original... Eu não tô com eles aqui. Eu levei tudo pra garagem pra tirar foto. Todos são bem... Bem corcunda, né? Como nessa série. Todos. É. Praticamente todos. O mandíbula é extremamente corcunda. Olha só. Só que ele é o melhor de todos. Nossa, ele é muito legal. Olha a quantidade de detalhe que tem nesse... Pois é. Eu acho melhor do que todos. Melhor do que o Classics. Melhor do que... Eu não sei agora do novo, né? Quando eles lançarem o mandíbula, mas... Sabe? A mandíbula dele mexe. O Aquático também eu acho super legal. Eu sempre gostei do boné original. É. É. E eu gosto de todas as... Todas as versões dele. É. Muito legal. Eu acho que ele ficou legal. Ele é legal no original, no Classics. Refizeram, né? Muito bom. Aham. Fernando, você vai ter que voltar aqui. Vamos fazer um compromisso aqui. Na quarta temporada do Podemais Jogas, você volta e a gente vai fazer um de Thundercats. Topa? Sim. Vamos sim. Nossa, tem muita coisa pra falar. Pena que não sai mais desenhos, apesar que saiu há pouco tempo. Pena que não saiu um jogo decente do Thundercats pra gente conversar sobre isso. Pois é. Eu acho que Thundercats daria um ótimo de um filme. Agora com a tecnologia de hoje em dia. Com certeza. Com o efeito especial de hoje, daria pra recriar o mundo, né? Ficaria muito legal. Espero que alguém como Kevin Smith ou qualquer um outro... Um dia. Traguem-se. Refizeram tanta coisa, né? Tanto personagem de quadrinho e tal. A gente tá nessa época disso e por que que não trazem Thundercats e He-Man? Não dá pra entender. Pois é, pois é. Como é que o pessoal te acha, Fernando? Você falou tanto e eu fiquei maravilhado com a sua coleção, mas acho que as pessoas têm que ver o que eu vi. Como é que acha você nas mídias sociais? Então, tem o meu canal, o No Age for Toys, que é um canal de brinquedo e tal. Eu já mostrei o meu castelo de Grayskull da série de 2002 e 2003, que eu acho muito legal. Ele é cheio de coisa eletrônica, né? Ele é muito show. Aí eu fiz um vídeo mostrando em detalhes esse castelo lá. Mas eu vou começar a mostrar em detalhes tudo dessa coleção. Veículo por veículo, todos os personagens. Então, em breve eu mostro lá, no No Age for Toys. Não tem idade pra brinquedos. Então, no YouTube é No Age for Toys. Isso. E no Instagram é o canal Easy USA. Easy USA. Eu tenho o Instagram também do No Age for Toys, mas eu não posto muita coisa lá. Bom, é difícil manter dois Instagrams. Mas, então, no Instagram é o canal Easy USA. E também tem o canal Easy USA no YouTube, que daí é mais sobre... É um vlog, né? Sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos. Que legal, que legal. Fernando, quero te agradecer muito pelo papo. Foi muito legal. A hora passou muito rápido. E como eu sou muito, muito ficcionado por He-Man and the Masters of the Universe, foi muito legal ter esse papo com você. Te agradeço muito a participação. Não, o prazer foi meu. Foi muito legal participar desse aqui. É isso aí, NTSada. Falamos sobre He-Man. E se você acha que eu tô falando muito sobre isso, nem comecei. Só tô avisando. Adoro. E a gente vai continuar falando sobre isso também. Uma brincadeira, mas é que é muito legal e fez muito parte da minha infância. Boa semana a todos. Aproveitem. Aproveita esse podcast. Ficou muito bacana. Indiquem para os seus amigos. Compartilhem, por favor. E como eu sempre digo, joguem videogame. 嗶i. Olá.